Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, aí tem Tem um... Ah, e o Blind Nossa, mas quantos números Quantos números Mas se for São dias com TH 2611 É, 2611 Ou 1079 E 25 Blind Demon Vai lá e a gente testa todos esses números 2611 TH 1, 2, 22 3, 4, 5, 6 11 1 É, acertamos de primeira Eu sou o rei O outro a gente vai ter que tentar um monte de combinação Ah, ele vai ter que tentar a combinação Deve ser sempre duas portas Ficou 3 aí ferrou Ah, tem número pra 3 Ah, tem número pra 3 Ai, essas coisas saindo do chão Save aqui né, meu segundo save Preciso se foder aí Can não Deve ter coisa aí agora Tá aberto Tá aí a menina fudida Sadako Sadako Deve ser um número original Eu to brisando Aí ó É, é bomzinho ela Caraca Só que ela sobe pelo Pelos Coisa aqui em volta Ai, mana Ela não é uma espírita Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa física É Uma criança 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 bem feia Passar abaco no garoto Desaparece não Desaparece não Aparece, aparece 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 Oxa Mais um Something show Não, é pra mim pegar o negócio que deve estar ali no Na Na beirinha do Então, esse negócio da beira Parece que é mais um daquele de deslizar Ah, verdade né Vem pra mim Vem pra cá Terry Pô, a gente me tira foto aqui Não perde tempo O que é? Nossa Ah, Something show É alguém que foi arrastado lá pra dentro? É A criança Já deve ter caído Nas origens dela aí Blue Carving Stoner's Transjector Nene Plug Quantos pontos? Nossa, 3 cada Fiz alguma coisa não? Tá, tem coisa de 12 Hummm Hummm É, deixa o Speed no máximo Ah, acho que é bom sim É o C C o que? C? Make us more visible Pô, é bom também né Speed no máximo? É Tem o Hand também é top, hein Mas Deixa rapidão Porque eu quero que carregue Máximos Máximos Depois a gente vai pros bônus Máximos Máximos Vê os fantasmas Atira foto É, não acho que vai ser tão... É, não vai Eu não sinto nada de diferença Eu não sei o que eu né Ai, tira logo pra você querer inimigo Ah, é inimigo É inimigo Ah, até que não tá rápido Vai Sai daqui É, tá mais rápido Tá, tá Agora eu senti Tá no máximo também Ah, dá pra dar uns shots bem mais shotados Matou Splito Vai sair apadão Eita First time saia da mão de bambu 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 Deve ser... Igual Não Deve ser... Deve... Aventurar mais Esse daí parece que vai ser isso daí mesmo É, vai ser essa mansão Em dias diferentes que muda Tá na mão Mas eu não duvido que os outros sejam assim também Tem um que eu vi que... Não sei se era do Wii U lá Que agora não é mais exclusivo Então esse que é... Que você anda numa escola abandonada É, eu vi isso daí E depois numa floresta Então... Eu acho que esse é o do Wii U Que é o de que eu sei agora É o... Que é uma menina de laranja É Tá na casa Tanto que eu... Pensei que era essa menina aí É, não é Ah, cheguei aqui Não tem mais nada There's nothing here Tá andando a mira pra cima de novo com a câmera Opa O espelho, mano Foi Self Mano, esse bicho tá do meu lado Mano, esse bicho tá do meu lado No espelho mesmo Certo Tá lá Tá cima Você olhou muito pra baixo do espelho Tá meio que reto no espelho Quer dizer? Acho Aqui até ficou azul em cima da câmera Aí ó Tava olhando muito pra baixo Os Tormentado Os Tormentado Antes que eu não ganhei score Os Fantasma Tormentado Tô ganhei um score Aqui não tem nada mesmo Nada Mas foi pra nada E era tão importante no episódio 1 É, no episódio 1 Antes que já tava aberto Esse daí não tá mais quebrado Tava quebrado Aí Agora é Tá, esse daqui Eu gosto desse daqui É, não é roubado igual o outro Se bem que agora a gente entende o outro Eu não sou kill mano Pera aí Esse daqui Tem que ser ali Tem Mas eu tenho 5 plays Mané Tá Vou fazer o seguinte Manda esse aqui pra cima Aí eu mando esse daqui Não 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 de cima Dá pra mandar pra cá Eu quero pegar o de baixo Ae Esse tá certo Gastou muita plays Não Não Porque aqui ó Esse daqui É aqui já Esse daqui Hum Eu ia precisar de uma play a mais É Esse daí já ficaria certo Se eu tivesse mandado pra cima Porque esse daqui É aqui Ai Não podia dar pra trocar aqui Não Não Esse daqui Esse daqui é o que eu não tenho né É Bolinha que você reseta Aqui é o lado de Caraca Não entendo o que eu tenho que fazer diferente Esse daqui pra cá Esse daqui pra cá Agora tá certo Aí Eu mando esse ele pra cima E o de baixo aqui pra lá E o outro pra baixo Easy Easy demais Aham O que eu fiz Ó O corredor do Orochimaru Se eu não esquecer você vai né Esqueci Opa O meu irmão É bem falecido Brunço Ei brunço Ei brunço Ei brunço Take it easy Chill out Ei brunço Um pedaço de papel Ah, mais um? Ah, eu sou o Rache 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 Esse daqui já é lá Então, só que eu não consigo ir nele Ah, ele só faz os caminhos brancos É, ele só faz o caminho que tá vazio Não, aqui tá vazio Por que ele não vem pra cá? Porque tá branco a linha Ah tá, ele só faz a linha dos brancos Nossa Trago isso pra cá Aí Dá pra você voltar Dá pra fazer isso pra cá Yeah, bro, where to find the ass Primeiro eu nem sei qual Não, mais rápido Faz esse, aí esse Não, ah Aí vai ser isso mesmo Pá, abaixa aqui Pá Tem três play Dá pra levar ele pra cima Pra ele ficar certo É É, aí depois eu puxo esse daqui pra baixo Uhum E esse pra cima Nossa, muito bom Muito bom Não, foi nós dois aqui É Você fez metade, eu fiz a outra Aí, ó Cabaram em equipe Olha Você deseja estar completo agora Nó 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 Ó Mão 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 Aí é totalmente novo Pelo menos Tá repetindo o cenário do Primeiro episódio Totalineu Totalineu Uma biblioteca isso daí Não sei, isso aqui é de livro? Isso aí é bem feio, hein Parece, não sei Acho que é só madeira só Mas parece pelo Né Mas é meio Também é uma puta biblioteca É, tem muito livro aqui, porra Isso aqui é só madeira E aí Então a gente vai explorar um novo lugarzinho no próximo episódio, seus porra Uma biblioteca, será? Que porra de biblioteca E aí